SC, TPS, Daniel. Presidente, as coisas começam assim, é um cargo hoje, é outro amanhã, semana passada foram 232 e a cada dia a gente vai inchando o Estado brasileiro. Está chegando perto da eleição, nós vemos os candidatos a presidente se posicionando sempre no sentido de que tem que racionalizar o Estado, que precisa diminuir o Estado, que o Estado é muito caro, que precisa diminuir os tributos. Me respondam, vocês que estão assistindo a esse debate, como é que diminui o imposto aumentando o custo do Estado? Então, se fossem três cargos em quatro anos, mas a gente sabe que não são. Tivemos o período de 13 anos do PT, onde quase dobraram o número de cargos por indicação nesse país. Esse processo continua no governo Temer, quando inicia-se esse governo pós-impeachment, o que a gente escutava não, agora vamos reduzir o Estado, vamos recuar ao que aumentou o PT, que nada, continua o mesmo caminho, o PT se orienta não, nós não votamos criação de cargos comissionados, isso é um erro, isso é um erro que está sendo empurrado ao povo brasileiro, esse parlamento está desconectado com o país.